Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre o melhor laxante para aquele paciente que não pode fazer um esforço para evacuar. Então qual desses aqui seria mais interessante para aquele paciente que é um idoso frágil, que tem por exemplo uma hérnia, que tem alguma complicação que impede que ele faça um esforço para evacuar. E muitas vezes ele tem constipação intestinal e ele precisa de uma medicação para auxiliar ele a melhorar esse funcionamento intestinal. Então uma das melhores opções ou uma das opções terapêuticas que é mais efetiva para esses quadros são os laxantes que são lubrificantes. Eu coloquei para vocês aqui o Nujol, que é a base de óleo mineral, que tem uma função emoliente, que tem uma função que fluidifica, facilita a evacuação sem necessidade de esforço. Doentes que tenham, por exemplo, hérnia, paciente com aneurisma, paciente com patologias cardiovasculares, tem uma insuficiência cardíaca, tem alguma outra patologia que impeça, né, que cause complicações e faça com que ele não possa fazer esforço. Pacientes que fizeram cirurgias, esse é o grupo de medicamento lubrificante, laxante, que é mais benéfico para esses pacientes que tem que evacuar sem fazer tanto esforço, tá? Então o óleo mineral seria o mais interessante, por quê? Outras drogas, agentes irritativos, agentes que são formadores de bolo fecal, podem causar outras alterações, causar cólica e também fazer com que o paciente tenha necessidade de um esforço maior para evacuar. Então, nesse caso, os lubrificantes, o óleo mineral como exemplo, tem esse benefício. Outra questão importante, eles lubrificam as fezes, diminui a reabsorção de água no intestino e facilita a eliminação dessas fezes. Normalmente, o seu efeito começa de 6 a 8 horas após a ingestão da medicação, tá? A única questão importante aqui também, pacientes que precisam, né, na verdade todos precisam de vitaminas lipossolúveis, você pode ter um prejuízo se você usar por muito tempo essas medicações na absorção de vitaminas lipossolúveis. Então, tomar cuidado aí com vitamina E e outras que podem sofrer alterações da absorção nesse caso. Mas o efeito começa dentro de 6 a 8 horas e essa função dele, que é lubrificar, facilitar a evacuação sem precisar de fazer muito esforço. Vamos colocar as doses aqui, tá? No tratamento de prisão de ventre, uma colher de sopa à noite, que é utilizada normalmente, ele vai utilizar à noite e depois no outro dia, ao despertar, ele toma mais uma colher. Caso não obtenha efeito, caso não aconteça o resultado, pode aumentar a dose para 2 colheres à noite e uma pela manhã. Isso vai fazer o efeito, vai fazer a lubrificação e vai auxiliar esse paciente na evacuação. Crianças, tá? Maiores de 6 anos, meia colher de sopa à noite, pela manhã, meia colher também, ok? Então, a utilização ali de 1 a 2 ml, na verdade, por quilo, de nujol, mas normalmente meia colher de à noite, à noite e meia colher pelo período da manhã. Não seria recomendado para crianças muito pequenas, principalmente abaixo de 6 anos de idade e, claro, bebezinhos e outros grupos que podem ter risco de deglutição. Essa é uma medicação que é a base de óleo, então pode ocorrer o risco da pessoa deglutir de forma incorreta e causar alguma outra complicação. Então, tomar cuidado. Para quem tem algum fator de risco, alguma complicação de deglutição e, claro, crianças menores de 6 anos não seria tão indicada, a não ser que tenha uma prescrição médica para a utilização desse grupo, tá? Principalmente os menorzinhos que podem ter uma dificuldade de fazer a deglutição e causar uma outra complicação para esse grupo de pacientes. Efeitos colaterais. Incontinência fecal, se o paciente usar uma dose muito alta, e um pouco de pluridanal, se também usar uma quantidade muito grande dessa medicação. Então, fica a dica para aquele paciente que precisa evacuar e não pode fazer esforço. É uma opção terapêutica boa, funciona bem para esses grupos, ok? Valeu, até mais. Segue a gente aí, tá?